Música 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 ÀsQUE Eu sou um black e muita letra Se tem quem quer me estupre a caixa Porque eu to rimando passareis em faixa Porque se me tem não Eu vou fazer praxe Passarei a mesa baixa Que é tropele em faixa de pedestre E também lancei a minha de Spotify Mostrando que sua rima não é boa A casa já cai Se ele tem não, você vai perder Serena perto da leste E se encontrou o que é mais louco que você Isso que é flow, isso que é verso Mandando nossos caras unindo verso Então entende que seu rap não anda a isso Eu vou unindo o verso Por isso tome isso, estou infeliz Por isso, pra matar esse cara na levada Que não tem rima Não tem baixa ou improvisada Não sei que homem é tento perante a madrugada Pois são anjos traídos, matam um anjo sem asa Nuo, 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 nuo Vamos, oh, 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 oh oh, oh, oh Oh oh, 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 oh go oh 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 ai um anjo traído do nada Eu dou respeito a racionais num homem na estrada Ei, pega a visão Você é um carro, é um fusca, o moito é um caminhão, mas você não tem a direção Eu tô um caminhão em roda de colisão, sem freio, bate e perfeio, você faz feio No futebol, te junto faz penteio, você tá ligado, você não é favela Você não é black butter, dá mais barras franquias Você não entendeu? Por isso que agora você se perdeu Ah, é bater, elas passam barulhos, ele tem 16 anos e tá se achando Július Mas tem poder, e nesse momento eu venho pra te bater Tá vendo, meu mano, porra, canal da peste, Black Panther, expulso da Leste Isso que é foda Aê, pra você vai com vontade máxima, no fundo do esôfago Vai ouvir quem gostou das rimas de Black e Poder Vete, 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 vete Vai ouvir quem gostou das rimas de Moita Treta Certo Jurados em 3, 2, 1 Moita Treta, 1 a 0 Truque vai Volta Você não é Você não é RECУСТE Não é Vamos Vem Vem Mu Quero que Mata Quero ver matarei Quero ver matarei Vê Gerardo, Gabriel Quero ver matarei Quero ver matarei Quero ver matarei E vem o povo O povo Adericaram Excelente, o povo Eu tô naquele pique Matanoia rima Com certeza ou não te ensina Ele vai acabar com ação que é doutrina Tá ligado? É isso verdadeiro Hoje eu vou esplanar Seu puto maconheiro Isso é divertido Mãe fuma maconha Mentira Cê fuma escondido Maconheirinho de 16 anos Não pegou mentiras sem pina Nem tem mentiras sem planos Cala a boca Black Panther Que é você camarada Quando eu rimava você limpava sua fralda Esse é o Black Panther O malandrão Hoje chega aqui Pagando de disposição Eu sou super Black Panther Na moral nesse empenho Acorda pra vida real Isso não é desenho Não Pode, 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 pode Pode, 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 pode Pode, 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 pode Sério mesmo, você veio falar que eu sou Brancela Quem me conhece Cê sabe que eu sou o Negrela Cê me expulsou da leste Eu sou a voz da favela Mas a rua me aprovou pra ser representante dela Cê tem que tomar o meu dono Por isso que eu faço impromisso Esse cara nunca tem elevado a queda Então eu te machigo Então sou minha coroa Eu vou do improviso Ela não vai brigar Porque ela fuma um comigo Cê tem que entender o seu povo Cê tem que ver esse show E a coroa Eu passo freestyle E agora eu já dou show Mas eu vou mandar rima Cê falou da bacoa Pensando que essa rima E essa é super ou ceboa E tão coroa Eu deixo um salve pra nasas Chibardo pra não chegar E apanhar o dobro em casa Aaaaaaah 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 É isso Mas ai, jurados, conta pra gente 3, 2, 1 3º round da casa família Então vamos fazer Muito barulho pra esse terceiro round Aaaaaaah Vem com a bola em cima Que o baguinho vai pegar fogo Tô vendo vocês ai Vem com as duas mãos Duas lá em cima E esse lado aqui não vem com a bola em cima Não é uma escada ai Aqui na esquerda, bem geral Bem geral E aí G3 Um, um, dois, um um Mas eu faço ver se eu tô nos planos Faço informação, não tenho mais 16, sem 18 anos Não tem que 16 me lasso 16 letras Porque eu faço, porque eu amo E não pra fuga é buceta Tá bom, eu vou chegando, mostrando que ele nunca tem o dom Parceiro, nessa, cê perdeu Eu te ensinei a pula, beck do que cê não prometeu Loco, noiado Tá achando que queima, mas não tem improvisado Mas só fuma preixado e não deixa pra depois Esse é o bote dos noi, fuma fino de cada um Eu posso fuma pra dois, mas eu sou verdadeiro Foda-se, moleque, não é com teu dinheiro Que foda, eu não sou nem aí Você não fuma pra dois e tá querendo o seu cunho Olha, ele chegou aqui pra gritar Cuidado, cuidado, o noiado quer chegar O maluco não tá louco, aqui já vai perder A lata vai chegar, olha, enquanto a pedra derreter Sem base 3, 2, 1 Cala sua boca, minha forma é única O crack derrece enquanto eu derreto sua música Seu maconheiro, seu desgraçado É que bandeira tá presa do meu saco Gritando que nem o doido Por isso que eu mostro que esse cara é um escroto É muito atenta, ou como o bicho piruleta Tanto uma camarada que caiu na minha rua preta Cala sua boca, seu ridículo Você que é uma moda penita de testículo Aê, na moral, eu não sou um toque Quem é uma moda penita, eu vou lá falar um toque É isso Aê, família Batalha engraçada Os dois MCs, mano Teoria, quebraram a regra Então, a gente vai pedir votação, certo? As nem Mas fica um salve aí, mano Toma cuidado com terror aí, imagem 18 Isso É a proposta Aê, barulho pra você vai com votagem Barulho pra quem gostou das imagens de 8 É a treta Barulho pra quem gostou das imagens de 8 É a treta Juradas, hein 3, 2, 1 Black Panther, parceiro pra quem não for ainda mais aí Nos mandaram o sonho da criança